Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Canal Bastidores da H4x4. Vocês falaram assim, Netão, deixa o barulho da oficina, Netão. Queremos ver o barulho da oficina. Queremos ver o barulho. Ato falho, queremos ouvir o barulho. Ou então, como tinha uma veinha vizinha minha, ela falava assim, escuta esse cheiro. Muito bem, moçada. Ouvindo o barulho da oficina, vamos falar. Vocês sabem, quando eu fico satisfeito assim no vídeo, todo vídeo eu gravo satisfeito. Mas tem alguns vídeos que a gente fica mais satisfeito do que o normal. Toyota Hilux Flex de inscrito do canal, moçada. Hoje ele veio aí, trouxe para fazer uma revisão. O milionário está agarrado na orelha. Já está correndo para o abraço já. Teve uma correria santa, só estamos terminando alguns serviços aqui. E eu falei, vamos filmar ali do nosso inscrito para já ficar um vídeo para o sabadão. Você já sabe, quando é vídeo de inscrito, já é o vídeo de sabadão. Certo? Então, graças a Deus teve vídeo essa semana de inscrito. Esse vídeo já é da próxima semana. Enfim, sensacional. Olha só. Uma Hilux incrivelmente preta. Black inside. Wheel black. Wheel black, vocês sabem, né? Wheel é roda em inglês, certo? Olha aí, moçada. Roda preta. Pensa numa caminhonete Darth Vader invocada. Sensacional. Como eu falei para vocês, ela é flex, certo? E o milionário está agarrado na orelha. Ela é flex 4x4. O milionário já trocou as buchas de bandeja inferiores. Colocou um par de amortidor caiaba. Olha que detalhe interessante. Essa caminhonete tem a pinça de freio pintada de vermelho. Que esportiva, né? Show, né? A pastilha vai trocar, milionário? Oi? Vai trocar a pastilha? Não, a pastilha não. O cara trocou a pastilha e não trocou o diesel. Vai deixar na salta. Nossa! Moçada, você olhando assim a pastilha, olha aqui, ó. Parece que ela está fina, né? Mas não. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui. Olha aqui a altura da rebarba. Deixa eu tentar virar o pescoço aqui. Não vou conseguir mostrar para vocês. Ah, aqui, ó. Olha a rebarba do disco. Vocês estão vendo aqui a rebarba? Moçada, brincando, brincando, dá uns quase 3 milímetros de rebarba. Esse disco aqui está condenado. Olha a profundidade aqui. Mas o cliente comprou ela agora e está com a pastilha nova lá. Olha só como ela está novinha a pastilha. Ó, vou rodar ali, ó. Olha lá. Está vendo lá? A pastilha está novinha. Muito bem. A pastilha está nova. Então ele... É uma revisão... É que é uma revisão pós-compras, gente? Ele comprou agora? Sim. Ele comprou ela agora? Revisão pós-compras. Ah, beleza. É uma revisão pós-compra. E aí ele falou, não, vamos fazer essa parte da suspensão. Como a pastilha está nova, vamos gastar essa pastilha e depois a gente troca ela e você troca o disco junto. Perfeito. É que vocês não estão sentindo, mas o cheiro de álcool que está aqui está grande. Olha só, está pingando o álcool no tanque. Netão, o que aconteceu, Netão? Aparentemente mexeram no tanque dela. O Zeba... O Zeba mexeu no tanque e não prendeu o tanque. O que acontece? O milionário apertou a braçadeira, milionário, que apertou? Não, o parafuso que segura. Posso levantar aqui? Vamos lá, moçada. O Mr. Hilux. Vocês sabem, se ele está sem boné é porque está cabelo cortado. Como é que é, milionário? O Messias vai lá, as meninas brigam para atender ele? A minerada falou, está lá, briga para atender ele. O muso. O muso. Esse parafuso aqui, estava solto. Olha aí, moçada. O pessoal tirou o tanque e só ponteou eles. Está vendo lá que eu passei... Limpei e passei... Olha, dá até para ver para vocês que a rosca da parte de cima da rosca está limpa. Está vendo? Esse. Olha, a rosca está limpa e a ponta do parafuso está suja. Por quê? Estava solto. E aqui também, o outro parafuso também. Os dois parafusos só pontearam. Olha, os dois parafusos. Esse aqui também. Quebraram o parafuso no ar de tirar a cinta aqui também. Está quebrado. Olha lá o Zeba, moçada. Anda, nós. Olha, os dois parafusos da cinta, um está quebrado. E... No de cima aqui, olha. Aí, quando o milionário apertou a abraçadeira... Olha lá. As mangueiras estão tudo por cima do tanque. Ele não põe no local que tem que ser. O tanque tem um acabamento para põe as mangueiras dentro, entendeu? Olha aí, moçada. Que coisa, rapaz. Aí, apertou o tanque, moçada. Vazou as mangueiras. Será que ele deixou frouxo para não vazar as mangueiras? Será que ele apertou e vazou? Ele soltou e parou de vazar e ele liberou serviço? Provavelmente foi isso. Será que foi isso, gente? Que o milionário apertou as abraçadeiras, vazou. Olha o álcool pingando aqui. Olha o álcool aqui. Está vendo? Olha o álcool pingando aqui. Olha aí. Ó o álcool. Certo? Aí, quando aperta, como as mangueiras estão fora do seu alojamento, do seu duto, do seu condutor da mangueira, elas estão desencaixadas. Ou melhor, mal encaixadas. Não desencaixadas. A gente colocou, vazou. Então, o que vamos fazer agora, Netão? Vamos tirar o tanque fora. Aí, aproveitei e já lava. Aí, nós vamos tirar esse tanque fora. Tirar o tanque fora. Aí, a gente vai aproveitar e já vai lavar o tanque, encaixar essas mangueiras e deixar um serviço top gun. Beleza? Então, moçada, essas coisas que acontecem aí com o Zeba, eu vou falar para vocês. Tem hora que a gente... Brincadeira. Como é que ele deixa tão frouxo assim o tanque? Vamos tirar fora e vamos descobrir. Moçada, aqui, essa caminete já tem aquele sistema que eu falei para vocês, está vendo? Aqui tem o encaixe. Aí tem aqui a mangueira. Deixa eu esticar. Essa aceleração é dessa Hilux aqui, certo? Vamos testar se ela está falhando. Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouco o óleo diesel que estava nela. Só um momento. Como eu falei para vocês, olha. Aqui, olha. Tem aquele conector aqui. É uma mangueira. Essa mangueira vai até lá no alto. E o suspiro fica na ponta da mangueira. Cadê ele? Olha ele aí, olha o suspiro aí. Está vendo? O suspiro está na altura, moçada. Ele está por cima do tanque. Olha o suspiro aí. A peça do suspiro, certo? Olha o topo do tanque aqui. Esse é o tanque. Esse é o tanque. Então está por cima do tanque. Então vai ser muito difícil a água chegar até ele, não é mesmo? Então a gente está aqui com essa caminhonete. Incrivelmente preta. Com a roda preta, com tudo. Aninho! Após a participação especial da Nilde, que continua aqui do meu lado. Fala aí, Nilde. O pessoal gosta quando você aparece no vídeo. Ela fala o dia inteiro, moçada. Olha o bilionário. Então, vamos lá. Está encaixando essa bandeja aqui, certo? Encaixando essa bandeja. Deixa eu dar uma dica para vocês. Está vendo esse parafuso aqui no baixo? Está espanado, olha. Olha, o pessoal está testando essas halux. Para ver se tem ficado o bico, moçada. Deixa o Alex acabar de testar. Ele gosta do barulho da oficina, não gosta? Então, falei, vai. Soca o pau, bichão. Gente, tem algum saquinho no parafuso por aí? É para mostrar? Não, ele veio fora. Veio fora, né? Moçada, esse parafuso da cambagem aqui também trocou desse lado. Os dois parafusos da cambagem foram trocados. Tem que ser original. Se não for original, não fica legal. Beleza? Se não for original, não fica legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o diagnóstico da Hilux acabar ali. E a gente já continua falando da caminhonete do inscrito aqui. Eu vou mostrar para vocês o tanque, o filtro que estava nela. Vocês têm uma ideia de como é que estava a qualidade do combustível. O milionário já começou a remoção do tanque. Vamos remover esse tanque aí para a gente ver certinho onde está essa fonte de vazamento aí. Está relacionada com esse aperto que ele fez na abraçadeira do tanque. No suporte do tanque. Vamos descobrir qual que é a relação entre o aperto da abraçadeira do tanque e o vazamento ali no próprio tanque. Beleza? O Sábado, a vida de sabadão tem que ser surtidão, né? Como eu falei para vocês, a gente está pintado aqui, ó. A gente pintou. A gente pintou aqui essa faixa, certo? Pintamos essa faixa aqui, ó. Está bem feia. Agora estamos nesse outro lado aqui. Muito bem. Aqui já teve uma pintura de epóxi. Duas, na verdade. Parece que a gente está usando. Só que descascou. E eu não entendo por que descascou, moçada. Aqui não era para descascar. Essa mancha escura aqui, vocês estão vendo? Descascou, ó. Então aqui nós vamos dar uma lixada nessa mancha escura aqui, ó. Para não descascar mais. Está descascando aqui. Nessas manchas escuras, ó, descascou. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Olha só a micra dessa tinta. Olha a grossura dessa tinta, gente. Olha aí. Isso aqui é uma tinta epóxi, ó. Olha a grossura. De alta performance essa tinta. Olha só como... Não chega a ser uma alto nivelante, mas é uma semi-alto nivelante, está vendo? Ela preenche algumas imperfeições do piso, ó. E assim que tem fundo, tem tudo, descascou. Aí eu falei, solta onde está... Onde estiver soltando, pode ir rapar. Vamos lixar bem. E vamos dar um talento nesse lado aqui, ó. Vamos dar um talento nesse lado aqui agora. Nessa posição aqui. Para a gente resolver isso aí. Para deixar... Aí vamos puxar dali. Vamos arrumar aqui onde estava aquele elevador antigo, né. Tinha um elevador aqui. O outro ali. Vamos arrumar esse pedaço aqui. Aí, quando a gente está trabalhando, o que acontece? Fica o óleo no cimento. Aí acontece isso de poder descascar. Então a gente vai ter que fazer o que, moçada? Vamos ter que trabalhar com as armas que a gente tem. Vamos dar um jeito de tirar todo o óleo que tem no cimento aí para grudar a tinta, beleza? Manda bala, meu filho. Aqui, moçada. Está a Hilux. Fez limpeza do tanque. Está vendo? O tanque está limpo aí no lugar. Certo? Só que essa Hilux aqui é a diesel. Ela está com 276 mil quilômetros. E olha aqui, moçada. O tanque. Ou melhor, o tanque já está no lugar. Olha o que tinha dentro do tanque. Olha a sujeira aí. Olha a sujeira. Olha o tanto de água no fundo. Está vendo essa mancha escurecida aqui no canto? Aqui. Aqui. Tudo água. Sem falar na própria terra, moçada. Isso é terra, olha. Essas fagulhas aí. Essa bandejinha aqui estava limpinha. E olha como está agora. A gente tirou o fio daqui. Eu falei, eu coloco o fio dentro da bandeja. Para a gente mostrar para o pessoal. Por isso que eu digo para vocês, moçada. Tanque tem que ser... Tanque tem que ser lavado. Tem que ser... Periódicamente lavado o tanque de combustível diesel. Tem que ser. Dependendo da região. 50 mil você já manda lavar. É melhor do que ter problema de bombe e bico aí. Olha aí, moçada. Deixa eu desligar o farol aqui. Ver se melhora. Não, não ficou legal não, né? E o farol aceso mesmo. Então, sujeira. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, moçada. Vamos descobrir o que não vamos fazer com os Hilux aí do tanque de diesel. Tem uma Hilux Flex. Uma Hilux Flex. E uma Hilux Diesel aqui. Fazendo... Fazendo duas revisões aqui. Só que a Flex pretona aqui. Roda preta, vocês estão vendo? Estava balanceando lá no chinês. Ela é... Flex de inscrito. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, moçada. Olha aí. Toyota Etios. O famoso tanque de guerra da Toyota. Esse carro aqui. Vamos ver a quilometragem dele? Vamos ver a quilometragem dele. Olha lá, moçada. 146.770 quilômetros. Certo? Muito bem. Por que eu não estou mostrando essa quilometragem dele, moçada? Porque esse carro aqui veio fazer revisão e só tem amortecedor para trocar. Só tem amortecedor. Você acredita nisso? Olha, quem nunca viu o Etios por dentro, o painel dele é central. Vocês estão vendo? Sabe por que é central? Porque em locais que esse carro é vendido, globalmente falando, que o volante é do lado direito, a famosa mão inglesa, aí é só virar o volante para lá e o painel já está no meio. Então ele tanto atende a direção brasileira quanto a direção inglesa, beleza? Tanque de guerra da Toyota, moçada. Só amortecedor com 140 mil e é original. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma troca de pneu, vamos trocar amortecedor, óleo e filtro, beleza? Vamos providenciar essas peças aí. Aí ele mesmo, moçada. Filho de dona Salete. Netão, está passando no aparelho, tá? Porque a luz da ABS estava acesa e tinha um fio rompido num sensor traseiro aí, Sina. Aí como a luz da anomalia ficou acesa no painel, vamos apagar ela agora e deixar zero, moçada. Moçada, está aqui, ó. Quer comprar um carro, um sedãzinho compacto, de gosto duvidoso, é verdade? No outro é que ele é belo, mas quer um carro resistente aqui, ó. 2014, sete anos de uso, 150 mil quilômetros praticamente, trocando amortecedor. Trocando amortecedores, beleza? Um Etios incrivelmente cinza, moçada. Show de bola, né? É cliente nosso, moçada? Pessoal aí, da região aí, do Brasil, que precise fazer serviço de engenharia, ó. Engenharia, projeto, cultura e serviço, apoio em engenharia, beleza? O contato está aqui, ó. 99650-7496. Precisando aí, moçada, de algum serviço de engenharia, que eu garanto, hein? Esse pessoal eu garanto. Vocês podem... Qualquer coisa aí, investimento, consultoria imobiliária, Pode ligar nesse lugar aqui, beleza? Ó, e é cliente nosso antigo, moçada. Olha aqui, olha esse adesivo da águia aqui, ó. Esse é antigo, dá uma olhada. Tá queimado. Faz tempo que esse adesivo aqui, assim, da águia ainda... Cromado assim, é... Prateado, tá vendo? Metallico, vamos dizer assim. Faz tempo, hein? Esse faz tempo que é cliente nosso. Beleza, moçada? Tanque removido. Olha só, moçada. Muito bem, certo? Eu não sei exatamente quando mexeram nesse tanque. Mas pela sujeira faz algum tempo já. Olha aqui a sujeira. No bocal. Vamos lavar o tanque externamente, fazer o serviço. E tá aqui os vazamentos, você tá vendo essas três mangueiras? Essas mangueiras de alimentação, certo? No tanque. Elas estavam assim, ó. Uma por riba da outra aqui, ó. Desse jeito. Certo? Onde? Elas tem que andar aqui, ó. Uma. Aqui. Outra aqui. Outra ali, ó. Dentro desse alojamento aqui, ó. Você enfia ela aqui dentro. Deixa eu... Ó. Vendo que tem uma trava aqui? Aí você enfia a mangueira aqui dentro, ó. Certo? Então, moçada, ó. Em vez de estarem aqui, aqui e aqui, estavam tudo aqui assim, ó. Desse jeito. Uma em cima da outra. Faz tanto tempo que tá andando aqui, que já encheu de terra aqui, ó. Olha o alojamento dela, ó. Tá tudo obstruído de terra, tá vendo? Olha aí. Olha isso aqui. Olha o tudo de terra que tá aqui. Tem uma emenda aqui nesse cano. Muito bem. Vamos fazer aqui. Vamos lavar agora o tanque todinho. Vamos lavar tudo isso aqui. Vamos deixar ele lavado. Higienizar. Tirar toda essa sujeira. E vamos ver... O que vamos fazer com essa emenda aqui, ó. O alojamento tá vindo dessa emenda, né? Olha a tampa ali. O alojamento vem daqui? Tá aí. Tá emenda. Tá vindo da emenda, pessoal. Vamos ter que... Usar toda aqui, ativar o modo MacGyver aqui. E vamos fazer esse reparo no tanque aqui. Aproveitar e já fazer uma limpeza externa do tanque. Vocês estão vendo? E uma interna já também. Vamos lavar ele por dentro. E vamos deixar... O serviço top ganho. Olha a concentração do milionário. Olha a habilidade desses dedos. Olha. Você nasceu pra mexer. Olha lá. Você já tirou um dos canos, ó. Esse milionário. Vai trocar esse cano aí, então, né? Não, tranquilo, pessoal. Vamos ver se trocar logo. Melhor coisa pra fazer. Olha aí, moçada. É brincadeira, né? Enfim. Vamos deixar original agora. Vamos deixar original. Combinado? Como eu falei pra vocês. A gente tem que deixar... Quando está montado original, a gente deixa original. Quando foi mexido e foi dessa maneira aí bagunçado, foi vilipendiado dessa maneira, a gente desmonta e volta pra originalidade. Beleza? É isso aí. Protocolo Águia. Limpeza do tanque. Olha, moçada. Este é o milionário. Milionário. Eu não troco por nada neste mundo, milionário. Moçada. Vocês viram como estava antes, certo? Foi feito aqui, ó. Olha só que interessante. Essa capa que está aqui em cima. Está vendo, ó? A capa vai aqui em cima dos canos. Certo? Muito bem. Os canos vão dentro dos seus alojamentos. Olha eles encaixados aí agora. Bem aqui, ó. Olha o lugar do engate aqui, ó. Engatou aqui. Engatou aqui. Engatou aqui. Engatou aqui. Está vendo, ó? Engate aqui. Aqui, ó. Os três canos na canaleta agora, moçada. Certo? O cano lavado. Aqui, ó, agora, ó. Tem essa proteção em cima. Certo? Cano lavado. Trocou a emenda. Colocou uma emenda nova aqui. Não achou que o cano trocou a emenda. Muito bem. Lavou o tanque. Vai voltar para o lugar agora, moçada. Protocolo Águia. Um detalhe. Um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Mão de obra não se compara. Escreve isso na tábua do seu coração. Mão de obra não se compara. O Zeba. O Zeba. Ele conseguiu tirar o tanque e colocar. Ele conseguiu. Ele conseguiu tirar o tanque e botar de volta. Mas ele não soube fazer o serviço. Então, existem dois tipos de profissionais. Os que sabem fazer e os que conseguem fazer. Qual você deve optar? Você deve optar pelos que sabem fazer. Porque os que sabem fazer, ele entrega o serviço modéstia à parte como esse. E os que conseguem fazer, fazem aquilo que vocês viram. Os canos todos bagunçados, fora do lugar, com vazamentos. E frouxo ainda. Então, moçada. Vamos colocar tudo de volta no lugar. Mangueiras já estão encaixadas. E apertar as cintas. Beleza, moçada? Então, é isso aí. E não se esqueçam. Já que é vídeo de sabadão. Daqui a pouco. Pergunte ao mecânico Netão. Tanque instalado, moçada. Olha agora aí a diferença. Olha lá. Até a baba de águia, moçada. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Olha aí. Até a baba de águia. No parafuso agora. Certo? Tá com... Abasteceu o álcool. Colocou no lugar. O parafuso aqui, ó. Apertado. Ele apertado. Já abasteceu. Já deu partido, ó. Parou o vazamento. Beleza, ó. Vazamento estancado. O pessoal pegou e... O Zeba, né? Mas o Zeba, ele... O Zeba é terrível, moçada. O Zeba é o Zeba. Então, moçada, aí. Lavou o tanque. Serviço Top Gun. Protocolo águia. Moçada, é interessante agora... Ô, meu Deus. Pegou no fio de novo. Vamos tirar o cárter fora. Aqui, vamos tirar o óleo. E vamos ver como é que tá, moçada. Trocar o óleo do câmbio automático. Mais um câmbio automático. Trocando o óleo na águia, moçada. E nada melhor que o Mr. Hilux. Agarrado na orelha. Fazendo esse serviço. Beleza? Hilux Flex. Incrivelmente preta. Olha essa roda preta. Com essa pinça vermelha. Que style, moçada. Realmente, o nosso inscrito falou. Vamos trocar o óleo do câmbio aqui. Eu mostrei pra ele a diferença entre o novo e o velho. Certo? O milionário tá tirando do cárter. Deixa eu ver se ele já vai tirar agora. Vamos mostrar a quantidade de óleo que fica em cima do cárter. Beleza? Olha o óleo preto aqui, moçada. Esse óleo aqui tava no câmbio, tá? Óleo do câmbio. Não é do motor, não. É do câmbio. Tirar a amostra aqui, ó. Ó o óleo que tava nesse câmbio. Olha a sujeira. E um óleo novo. Sabe o que que eu tava pensando aqui? Esses defensores de óleo eterno, de câmbio automático, câmbio manual. Sabe o que vocês tinham que fazer? Fazer o seguinte. Quando o câmbio der problema, qualquer problema que seja que tem que revisar, já que o óleo é eterno, faz o seguinte. Tira o câmbio, revisa. Quando for tirar o óleo, você coleta ele numa vasilha, certo? Coleta o óleo numa vasilha e deixa reservado. Quando o câmbio estiver montado, você coloca o óleo de novo. Ele não é eterno? Por que você vai colocar um óleo novo quando revisa o câmbio? Não precisa. O óleo é eterno. Por favor, né, gente? Tô mostrando aí com fatos aqui, ó. Tô mostrando com fato. E como vocês sabem, eu quero, daqui a pouco, mostrar pra vocês a quantidade de óleo que fica dentro e em cima do cárter. Vocês já viram? Já viram bastante. Mas muitas pessoas vêm buscar informações de só que eu já de câmbio automático. Beleza? Gente, o nosso programa... Adivinha? Adivinha quem? Adivinha quem? Não, você adivinha quem? Ele mesmo! Você, por que você fez tanto barulho? Por que você fez tanto barulho, meu filho? Fala pra mim. Olha aí, moçada. Olha a quantidade de óleo. Ô, John. Deixa eu mostrar pro dono do carro aqui, moçada. Ô, John. Olha a quantidade de óleo queimado que fica em cima do cárter. Mesmo que você viu que a gente esgotou, parou de sair o óleo aí, olha a quantidade que vai descer ainda. Olha só. Olha esse óleo. Esse tá feio, hein? Hum, olha o ímã lá. Esses três ímãs ali, ó. Olha que interessante, John. Vou te mostrar. Vai dando turbilhonamento no câmbio por causa da sujeira, tudo. Os ímãs saem dos seus devidos lugares, ó. Esse era aqui e esse era ali, ó. Tá vendo? Aí ele vai se movimentando. Por que ele vai se movimentando? Vai saturando de malha e ele vai perdendo aderência na chapa do cárter. Aí ele vai saindo do lugar, ó. Engenhoso, hein? Engenhoso. Então a gente tem que, ó. Ó. Olha a sujeira. Pedaço de ferro aí. Ó. Ó o pedaço de ferro aí, ó. Ó a fagulha de ferro. Ó o tamanho dessa feiva de ferro aí, ó. Passa pra você ver. É duro. É tipo um plástico, tá vendo? É pedaço de disco, ó. Ó. Então, ó. Esse ímã tinha que ser aqui. Este aqui. E este aqui, ó. Nessa posição, assim, ó. E vamos tirar. E no filtro. Esse aqui o filtro, ó. Esse é o filtro, ó. Também tem óleo dentro do filtro. Fica óleo velho aí dentro. Fica óleo ali dentro. Fica óleo ali dentro. Isso tem que tirar. Tira o filtro aqui pra nós, por favor, milionário. Milionário, moçada. Mister Hilux. Toda habilidade do milionário a serviço da manutenção da Hilux. Olha o olhar concentrado, gente. Olha que olhar concentrado de águia. Sabe que a águia vê igual a espada dos Thundercats lá. A visão além do alcance, gente. É a águia. Você fica rindo aí daqui. O chinês assistia Thundercats quando era criança. Calma, só. Nós estamos em tempo real aqui a remoção do filtro. Vocês estão vendo? Eu quero mostrar pra vocês também a quantidade de óleo. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem. Já resolvi. Vamos acompanhar a remoção do filtro. Olha só. Olha. Olha aí. Olha aí. O que é óleo queimado dentro desse filtro? Olha o óleo. Olha a quantidade de óleo que vai descendo do filtro. E olha só que coisa. Tem gente que fala pra mim que liga a máquina, não precisa tirar o cárter, não precisa trocar o filtro, porque o filtro é esse, aquilo, outro. O nome é filtro. Se é filtro, ele filtra. E se filtra, ele retém impureza. E impureza se acumula. É óbvio que tem que trocar. Mas faz o seguinte, Zé da Verde. Quando você for, já que o óleo é eterno, segue essa dica que eu te dei, tá? Segue essa dica que eu te dei. Revisa o câmbio, pega esse óleo que você tira e coloca novamente no câmbio revisado. O óleo não é eterno? Por que você vai trocar? Por que você vai colocar o óleo novo no câmbio revisado? Não precisa, olha aí. Obviamente, estou sendo irônico, né moçada? Modo irônico, ligado no 12, né? Moçada, tem que trocar sim. 50 mil quilômetros, óleo e filtro do câmbio. Você já conhece o protocolo Águia, né? Moçada, como você não pode fazer aquele antes e depois do protocolo Águia. Olha o cárter aqui, como ele saiu do câmbio. Dá uma olhada pro estado que ele saiu. Silicone velho aqui. Ímãs comprometidos de sujeira. Ímãs absolutamente sujos. E a parte por fora aqui, dessa maneira, certo? Daqui a pouco vamos fazer o antes e depois do protocolo Águia. Olha bem aí pra esse cárter. E daqui a pouco a magia. O UAU do nosso protocolo, beleza? Muito bem. Protocolo Águia. Aplicado. Aqui está o cárter, moçada. No exato momento em que será instalado na caminhonete novamente, após passar pelo protocolo Águia. Uma forma superior, uma maneira superior de manutenção automotiva. Vamos mostrar tudo limpo, higienizado. Os ímãs aqui totalmente livres de limalha. O cárter pintado de prata. Tudo pronto. Tudo limpinho. E claro, mas aquele detalhe. Cárter limpo, pintadinho. Para realmente, quando o cliente ir olhar embaixo do carro, falar, não, foi feita uma revisão nesse câmbio. Certo aqui, ó. Todo aquele silicone antigo que estava aqui foi removido, devidamente removido. Vocês tinham que ver o milionário aqui com rasquetes bem fininhos, tirando os acabamentinhos aqui, ó. Limpando tudo, moçada. Os ímãs, então. Olha aí. Vocês viram eu comentando com o cliente, quando estava sujo, os ímãs se movendo assim, ó. Eles fora do lugar aqui, do alojamento. Por quê? Porque a limalha atrapalha o magnetismo. A limalha atrapalha a atração do ímã no cárter. Aí ele vai se movimentando. Se ele está aqui, é porque é estrategicamente aí onde precisa mais reter limalha. Se ele sai para cá, essa limalha vai se espalhar. E claro, como ele está saturado, ele para também de reter essa limalha. Portanto, até isso, atrapalha na atração do lima no cárter, beleza? Então vamos passar aqui para o milionário agora. Olha aqui, moçada. Nasce na mesa de cirurgia do milionário aqui. Olha os parafusos. Não, olha esses parafusos aqui do cárter. Dá uma olhada isso aqui. Que ele vai colocar de volta. Olha aí. 100% né, moçada. Filtro novo já também já está instalado. Olha o filtro novo aí. Pronto para voltar. Tudo pronto, moçada. Protocolo Águia. Uma maneira superior de manutenção automotiva. E claro, no tanque, que já mostrei né. O Zeba tirou o tanque fora e deixou as mangueiras, os dutos de combustível fora dos trilhos específicos aqui no tanque. Aí ficou vazando. Eu, Zeba. Protocolo Águia, moçada. Versus padrão Zeba. É isso aí. Olha o milionário. Olha a categoria desse homem, moçada. Passando. Até para passar a bisnaga ali de silicone. Ele tem uma concentração, um charme. Eu não vou falar charme não, que fica muito fresco né. Ele tem uma elegância. Olha o flash neck passando aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E olha que trembão. Caminhonete de inscrito no atacado agora, moçada nesse vídeo de sabadão. Olha aí o milionário garrado na orelha dessa Hilux Flex aqui. Trocando o hidrováculo e instalando o kit altura. Vamos instalar um kit altura. HILUX Flex aqui escrito de Sinop. Automática. Essa caminhonete é show de bola, moçada. Olha aí o kit altura. Esse milionário, moçada. Olha só. Lavou o radiador, o amortocedor. Colocamos um kit altura mais discreto nessa aqui. Como eu já falei para vocês, esse kit altura muito agressivo, moçada. Muito alto. Não é legal. Vamos colocar um sempre para manter o conforto e a durabilidade da suspensão. Beleza? Aqui o hidrováculo da Toyota. Original. Ele é original Toyota. Moçada, quem for atento vai ver aqui. CVT Fluid, né? Isso aqui é uma caixa de óleo de câmbio CVT, certo? Muito bem. Eu liguei até na Toyota lá e falei, mas por que vem nessa caixa de óleo CVT aqui? Ele falou, não, que agora as peças estão vindo com... A gente pede a peça. Não, vocês adivinham. Vocês conseguem adivinhar? Vocês conseguem adivinhar? Não, fala para mim mesmo. Por que você fez barulho? Fala para mim. Por que, gente? Do meu lado ainda. Não, me conta. Agora foi para sair do vídeo, pessoal. Retomando o raciocínio, eu falei com ele, o pessoal falou, a gente está pedindo as peças e elas estão vindo na grande caixa para economizar papelão. E aí a gente tira cada pedido e improvisa uma caixa aqui. Ele colocou uma caixa ali de óleo de fluido de CVT. Até comentei com o cliente, né? Aí eu fui tirar limpo. O pessoal lá é de confiança, 100%. E por exemplo, está a crise, moçada. Está faltando papelão na fábrica. Olha que coisa. Então, veio a caixa fora. Colocou nessa de óleo ali. Mas o hidrovaco é original sim. E aí está aqui o muso, moçada. Trocando o coxinho do motor dessa S10 Flex, moçada. Olha os coxinhos aqui. Olha o tamanho desses coxinhos de motor. Olha isso aqui, moçada. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bichão aí. Olha lá. Rapaz. Olha o tamanhão dele. Original. Só de alumínio aqui já dá um dinheiro bom, hein? Olha aí, moçada. Então, vamos trocar aqui os coxinhos do motor dessa S10 Flex. Vamos trocar o hidrovaco, o kit de altura nessa Hilux Flex. Para entrar junto com esse vídeo dessa outra Hilux Flex. Que está fazendo aí o vídeo de sabadão, moçada. Então, vocês já sabem. Se é vídeo de sabadão, daqui a pouco começa o momento mais esperado da semana no nosso canal. As perguntas e respostas do BDA. O Pergunte ao Mecânico Netão. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E para agradar todo mundo hoje... Hilux... Não. Falei Hilux de novo. Triton. Triton. Revisão light e freios. Dá uma olhada aqui, beleza aí. Trocou o óleo já. A pastilha está no ferro, moçada. A pastilha chegou no ferro. E comeu o disco já. Por dentro comeu tudo o disco. Aí tem a rebarba muito alta aqui, ó. Rebarba muito alta. Aí para acertar a face do disco e tirar a rebarba, o disco é muito fino. Então, solamente outro disco aqui. Então, o milionário, o Mr. Hilux. Que é o Mr. 4x4. Engarrado na orelha. Já colocou aqui, ó. O disco novo, moçada. Bonito esse disco, né? Olha só que beleza. Isso que é uma peça de qualidade, moçada. E a revisão light dela. Então, a gente vai deixar todo mundo... Todo mundo... Feliz hoje. S10 Flex, trocando coxinho do motor. Todos os coxinhos, velho. Estão ali, ó. Para chegar nesses coxinhos, dá trabalho, hein, moçada. Ó, quebrado aí, ó. Está até torto. Aí, aí. Está até torto, ó. Torturado, até partido, ó. Olha aí. Ó. Aí, moçada. Coxinho quebrado, quebrado, quebrado. A Silva. Coxinho do motor. Partido. Essa S10 Flex. A gente vai assistir uma boa diferença. E a Triton ali. Revisão light com freio. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Beleza, moçada? Então, bora lá, então. Hilux, incrivelmente preta. Totalmente preta. Olha, olha essa roda preta, que ficou top nessa caminhonete. Hilux Flex. Roda preta. Caminhonete preta. Sensacional. Olha aí. Show de bola, moçada. Show de bola. Vamos ver que o serviço está pronto. Protocolo Águia. Peito de aço foram lavados. O tanque, como eu falei para vocês, agora está aí montado corretamente. Os canos nos seus devidos trilhos. Parou o vazamento. Agora o tanque está apertado e não tem mais vazamento. Está vendo? Está vendo isso aí, moçada? E claro, troca o óleo do câmbio automático. Olha o cárter aí depois de pintado. Como é que fica? O câmbio foi sangrado. Parafusos foram higienizados. Serviço Top Gun. Puxa de bandeja também foi trocada. Como falei para vocês no vídeo, parafuso de cambagem novo. Dos dois lados, parafuso de cambagem novo. Original. Tem que ser original, tá? Não adianta. Esse parafuso aí, algumas coisas, não adianta colocar de outra marca que não seja o original do carro. Certo, moçada? Então, basicamente, esse aí. Essa Railux era um troco de amortecedores. E troca de bandeja. Aí a gente viu o óleo do câmbio bem queimado, que a gente autorizou a troca. Trocamos. E também descobrimos o vazamento na revisão. A abraçadeira do tanque, recapitulando, né? Estava frouxa. Quando apertou, vazou. Tiramos o tanque fora. Os tubos aqui estavam fora dos trilhos e com a emenda com problema. Então é isso, moçada. Railux pronta. Railux incrivelmente preta. Da roda incrivelmente preta também. E é carro de inscrito. Já que é carro de inscrito, vocês já sabem. Se é carro de inscrito, é vídeo de sabadão. E se é vídeo de sabadão, vamos começar agora um Pergunte ao Mecânico Netão. Chegou o sabadão. Aquele momento que você estava esperando. Moçada, estamos juntos, garrados na orelha. E como eu sempre digo para vocês, o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos deste canal. Moçada, agora... Adivinha quem quer fazer barulho? Adivinha. Faz! Olha lá. Pediu permissão para fazer barulho. Falei, tá bom. Faz barulho aí. Moçada, vídeo dos inscritos. Como eu falei para vocês, qual é o canal que tem um vídeo dos inscritos? É só o BDA 4x4. Só o BDA. Muito bem. Moçada, e para começar, mostrando para vocês a participação dos inscritos. Então, olha aí. O Bruno Marinho. Leitou aquele abraço. Top, né moçada? O Bruno Marinho, moçada, construiu uma casa. Que beleza, gente. Que beleza. Ele mandou um vídeo falando assim, Netão. Eu estava ausente aí, que eu estava agarrado na orelha com toda a minha casa, mas vai ficar pronta para você vir ficar hospedado aqui. Assiste o vídeo. Bom dia, meu amigo Netão. O motivo aí do meu aparente sumiço do BDA, mas não foi um sumiço, acompanhando o BDA sempre. Ó, casa própria, lugar onde o meu amigo Netão vai se hospedar e comer aquela feijoada quando vem aqui em Poranga, no Ceará, viu Netão? Por isso que eu estou aparentemente sumido pelos dias, né Netão? Mas acompanhando o BDA sempre. Aquele abraço, meu amigo Netão. Show, né? Você viu que casarão top? Estilo colonial, com aquela irona em volta assim, ó. Vou botar uma maior rede para ficar lá. Ei, rapaz, tem que comprar esse W4 logo, hein? Tem aqui na casa do Bruno Marinho, na casa do Dimas. Do Dimas. Do Dimas. Ei, Dimas. Eu vou te chegar de surpresa um dia aí, Dimas. Você vai ver. Você sabe, eu acho que o Dimas tem uma Hilux. Ele já comprou um Hilux, só que ele não quer contar para a gente. O que vocês acham? Vou na casa do Cumpade. Eu vou na casa do Cicelê do Irlande. Eu vou na casa de um monte de pessoas aí. Tem que fazer um turismo. Cuiabá, Sorocaba, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará e Pernambuco. Fazer um turismo aí. Tem que comprar essa cidade do W4 logo, Netão? Muito bem. Só que ficou caro, né? Ficou muito caro. Nossa. Aí, moçado, é o seguinte. Eu estava na última... Então, vamos fazer esse turismo aí. Combinado? Moçado, e para mostrar a participação dos inscritos, olha a foto do Bento, filho do Fred. Olha o Bento arrumando um carro aí já. Já está com a chave de fenda na mão arrumando. Dá uma olhada na foto. Top, né? Por isso que eu digo para vocês. O vídeo de sabadão é dos inscritos. Os vídeos que vocês viram aí, você viu que zebada nessa Hilux Flex? Que zebice. Os vídeos é só de inscritos. Eu estava na última live e mostrei minha coleção de quatro rodas, não foi? E aí eu achei esse dicionário aqui, moçado. Dicionário. Dicionário do carro. 1.318 verbetes. Está vendo? Então, todos esses termos relacionados a automóvel, a gente encontra aqui. E é 1.318 palavras. O que eu imaginei? Na próxima live, o que você vai perguntar para mim? Eu vou ver se tem aqui uma palavra que você quer saber um significado. Por exemplo, vamos aqui. Freio de serviço. O freio utilizado na condição normal do veículo. Sempre, sempre comandado por pedal. Ou seja, o freio de serviço, se você ouviu esse termo em um vídeo ou em uma matéria, é o freio do carro. O sistema de freio do carro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um outro aqui. Força centrífuga. Olha que interessante aqui. Força centrífuga. Força gerada pelo movimento circular que tende a afastar um objeto. Como um carro. Do centro da rotação. A força capaz de... Gente, sabe por que eu estou ruim? Sabe que eu não consigo ler aqui? O flash está bem no meu olho. Quando eu olho no flash e olho para o vermelho aqui, fica tudo esbaçado. Vamos ter que fazer na live, beleza? Na live vai ser melhor para ler isso aqui. Porque aí na live não tem flash. Combinado? Então, ó. Se vocês quiserem, na próxima live, eu vou estar com esse visionário na mão. Aí vocês me fazem perguntas relacionadas a carro. E eu vou ver aqui as definições. Por exemplo. Cubo de roda. Coupé. Vou ver outra palavra aqui, ó. Vou ver no final aqui. Torção. Tomada direta. E assim sucessivamente, entendeu? Termos automotivos que as pessoas usam. E você não sabe a definição direito. Vai estar aqui. Vamos perguntar o que a gente fala com vocês. Beleza, nossa? Muito bem. Deixa eu dar uma olhada no que eu tinha que falar mais aqui. Você já comprou um adesivo do canal? Você já comprou um adesivo? Não se esqueça de comprar um adesivo do canal. Por R$60,00 você leva um par de adesivo como esse. E mais dois adesivos de brinde. A forma de pagamento é pelo Pix. O Pix é esse que está na tela aí. Que também é o meu número de celular. 66-99995-0943. Você faz o pagamento. Me manda o comprovante. Que eu envio para vocês. Beleza? Então este é o adesivo do BDA 4x4. Combinado? Moçada, inclusive eu quero fazer aqui menção. Que eu sempre digo para vocês. Todo recurso que a gente conseguir. Através da venda do adesivo. Ou através de superchat. Ou através de ajudas que alguns inscritos mandam. Eu poderia citar nomes. Mas se eu esquecer o nome de alguém. Essa pessoa vai ficar magoada comigo, não é certo? Muito bem. E eu queria dizer para todas as pessoas que ajudaram. Certo? Essa semana eu tive duas ajudas de duas pessoas. Eu já comprei uma webcam. É isso aí. Comprei uma webcam HD. E um tripézinho que vem junto com ela. Um outro tripézinho mais curto. Enfim. Vou comprar toda essa estrutura. A estrutura de maquinário. De hardware para o canal. Combinado? E... Eu tive que inteirar uns três então. Mas não tem problema não. Quando chegar a webcam... Então quando ela chegar. Eu vou avisar de alguma maneira. Ou no canal ali. Ou na aba comunidade. Aí nós vamos fazer uma live com a webcam HD. Moçada. Vocês vão ver como vai melhorar. Beleza? Vai melhorar a imagem na live. Combinado? Então eu já peguei os recursos. Já apliquei no canal. Combinado? Muito bem. Dito isso. O adesivo. Quem quiser comprar o adesivo. O dicionário do carro. Se alguém tiver alguma... 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 Pergunta relacionada a palavras técnicas. Se tiver aqui nesse dicionário. Por exemplo aqui uma palavra. Classificação de velocidade. Aí tem aqui a explicação do que é uma classificação de velocidade. Mas como eu estou olhando no flash. Olhando nas letrinhas miúdas. Eu já sou um senhor na casa duzentas. Enquanto você não entra na casa duzentas. Quarenta, cinquenta, sessenta. Setenta, oitenta, noventa. Você está firme não. Você está firmão. Depois que entra a moçada. Você vai sentindo algumas coisas. Ficando um pouco deficitárias. Mas vamos lá. Essa semana como vocês viram. Eu coloquei um vídeo de segunda-feira. Explicando do motor. Da S10 de 180 cavalos. Que só saiu no ano doze e treze. Só um ano. Só saiu um ano o motor. Obviamente. Os chevrolistas. Quem tem essa camionete. Achou que eu queimei a camionete. Teve até injúria. Teve difamação. Teve xingamento. Palavras baixas. Claro. Quem partiu para esse tipo de argumentação. Foi sumariamente executado. Foi sumariamente isolado. Bloqueado do canal. Certo? Muito bem. E o tema principal será isso. Daqui a pouco vai chegar nessas perguntas. Tema das S10. E ainda vamos falar mais sobre ela. Combinado? Para a gente começar. Já agarrado na orelha. Ayrton Magalhães. Amigo. Qual a sua opinião. Sobre isolar. Sobre a prática. De isolar. A válvula EGR. Dela 200 Triton. Motor dígio 3.2. Para evitar a carbonização. Ayrton. Cara. Primeiro. Quero deixar bem claro o seguinte. Você isolar a EGR. E por acaso. Só que a camionete caiu em uma blitz. E essa blitz. Se o policial lá tiver um scanner. Como já falaram. Eu não sei se isso é verdade. Ou se é para dominar o povo. Não sei. Mas falaram que a polícia tem scanner. Para passar na camionete. Nos carros. Se tiver sem EGR. Ou. Com o isolamento do sistema. Eletronicamente falando. Seria multado. Então você tirar EGR. Ou isolar. É um crime ambiental. Que isso fique claro. Certo? Da mesma maneira. Que se você usar um DIGIO S10. Em camionete acima de 2012. Também é crime ambiental. Aí o que acontece. Eu acho que você tem que fazer o que? Encarbonizar. Se você descarboniza o serviço. São melhor. Você tem que descarbonizar. O seu carro. Você dá uma sobrevida em tudo. O carro fica mais econômico. Manda mais. Fica bem melhor. Não cara. Eu não vejo problema nenhum na EGR. Você vai fazer um serviço. A cada 80 mil quilômetros. Uma carbonização. 80 ou 100 mil. Uma descarbonização. Deixa o carro sempre original. Se você descarbonizar periodicamente. Nesse período que eu estou te falando aqui. 80 mil. Você nunca vai ter problema com a EGR. Nunca. Então. Eu te aconselho. Mantenha a prática da descarbonização. Ah. Isolei a EGR. E não descarbonizou. Vai carbonizar um pouco ainda. Vai carbonizar. E a EGR estraga mais. Por causa da alta carbonização. Beleza. Daí então. Um. Um. Agora. Um assunto aqui. Sobre o motor da S10. André Luiz Gomes. Boa noite. Tenho 180 cavalos. E nunca tive problema. Por curiosidade. Fui fazer uma pesquisa rápida de peças. No mercado livre. Uhum. Achei todas. Junta. Cabeçote. Bico. Bomba. Eletrônica. Bomba de óleo. Bomba d'água. Etc. Se for se basear em programar peças na rede autorizada. Esqueça. Até por questão de preço. Fica inviável. Aí o Jason Buterbender. Falou assim. Tem que ver com a qualidade das peças. Pois o cliente. Depois. Não vai querer saber. Garantir. Se tem problema no motor. Exatamente. André. Cara. Concordo com você. O problema é que o motor é caríssimo. Cara. É um motor. Um motor. Dentro da oficina mecânica. Um motor diesel. Ele pode abençoar um mês. Como ele pode dar prejuízo para um ano. Vou repetir. Um motor dentro da oficina. Pode abençoar um mês inteiro. Como pode dar prejuízo para um ano inteiro. Então. Eu. Dezenove anos. Só aqui na AG. Cara. Eu já aprendi algumas coisas. Né. E dentre essas coisas. Sem dúvida alguma. É que o motor. Ou eu monto com peça original. E só tem na autorizada. Ou peça de reconhecida qualidade. Mali ou KS. Agora. Peça de mercado livre. Peça dessas empacotadoras. Que tem um monte aí. Que eu não vou citar nomes aqui. Umas peças começadas com T. Com P. Com A. Com M. Eu não monto, cara. Eu não monto. Porque todo mundo é sempre assim. O motor fundiu. Chega bem assim. Olha. O senhor não pode me ajudar. Estou precisando. Fundiu o motor. Seguindo desse tamanho. Aí você faz. Com as peças mais inferior. Deu problema no motor? É. Porque eu sei os meus direitos. E eu vim aqui. Que agora você vai ter que arrumar o motor. E eu quero tudo original. Isso já aconteceu aqui, jovem. Isso já aconteceu aqui. Quando dá problema. Aí o cara quer que você põe o original. Quando é para fazer o motor. Para ajudar ele. Pode ser qualquer peça. É isso aí. A primeira vez que ele paga o serviço. É o dono do carro. A segunda vez que ele paga o serviço. É a oficina. Então, André. Cara. É assim. Aqui a gente faz motor assim. Ninguém é obrigado a fazer motor aqui na Águia. Ninguém. Nem você. Entendeu? Eu também não sou obrigado a montar motor de ninguém. Que esteja fora do nosso protocolo de serviço. Porque depois eu tenho certeza que não existe explicação. Você ou qualquer outra pessoa iria querer o motor rodando. E veja bem. Eu não estou dizendo que você seria dessa pessoa. Que manda colocar uma peça mais em conta. E depois que é original. Não. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Eu estou contando o caso acontecido aqui. Na oficina já. Eu tenho certeza que você disse isso. Você disse que é uma pessoa de bom senso. Se por acaso essas peças aí dessem problema. Tenho certeza que você. Se fosse no seu caso. Você teria. Um bom senso para acertar com a oficina. Mas de qualquer maneira. Motor tem que ser original. Independente de garantia ou não. Beleza? Bruno Damasceno. Fala Netão. Você acha que a Hilux modelo Tubarão. É tão resistente quanto as 2015. Ou as mais antigas? Bruno Damasceno. Essa pergunta. Todos me fazem ela. Bruno. Vocês sabem. Eu trabalho. Eu mexo com Toyota desde 1999. Então lá de lá se vão 22 anos. 20. 20 lá vai bordoada de anos. Certo? Desde 98 para 99. Então o que é que... Então 23 anos. Vai um monte de... Mais de duas décadas. Vai mais de duas décadas. Me cheguei só com Toyota. Todas as vezes que a Toyota lançou um novo modelo. Me fizeram essa pergunta. Em 98 me perguntaram. A SW4 nova vai ser tão boa quanto a anterior? É... Em 96 para 97, né? Quando saiu 2.8, então 3.0. Tão boa quanto ou melhor? Quando a Hilux passou para o modelo semi-garboso. Superou. Passou para o modelo pitbull. Superou. Passou para o modelo tubarão. Superou. Essa tubarão ninguém reclama de nada dela. Algumas outras coisas no começo. Entrada de poeira, bateção, instabilidade, né? O capota Lux. Mas... Questão de resistência. Continua igual. Beleza, Bruno? Cedric Soares. Bom dia, turma. Fala, Netão. Beleza? Mais um serviço de qualidade. Aí vem algum porcânico recalcado e dá dislike. É demais. O medíocre não tem como fazer serviço igual. Quem dirá melhor. O que resta na mente atrofiada dele é dar dislike. Os cães ladram enquanto a carruagem BDA 4x4 passa na reduzida. Forte abraço, equipe Águia. Beleza, Cedric? Cedric, eu acho que você ligou o modo mandinar, cara. Você acredita que teve um porcânico que apareceu aí no negócio? E falou um monte de bocaria. Aí eu fui ver o perfil dele. Quem que era o cara, né? O cara tem um canal no YouTube aí. O canal do cara tem uns 4 anos já. Tinha 80 inscritos. É claro que ele fica, como você falou, recalcado. Eu não estou sendo arrogante aqui, moçada. Estou sendo falando que eu digo pra vocês, quando vocês me perguntam algum defeito, eu sempre deixo em aberto. Eu sempre falo pra vocês, ó, gente, pode ser isso, pode ser aquilo. Manda alguém olhar. Esse porcânico que dá dislike, com certeza. Um dislike é da Bernadette, eu tenho certeza. Os outros eu não sei de quem é. O outro, que sempre é 3 dislike, né? O padrão é 3 dislike do porcânico. Um é da Bernadette, um deve ser desse outro e o terceiro deve ser de algum outro aí. Aí o que acontece? Ele pegou e pelo vídeo ele quis teimar comigo qual que era o defeito da camionete. Qual era o defeito? Que não era aquilo que eu estava falando. Gente, o cara tem que ser, tem que ter, não tem que ter noção de nada, né? Pra ele, por vídeo, ele querer bater um veredito. Ai dos clientes dele, que devem viver na mão dele, devem viver na mão dele situações terríveis. Porque ele devem viver toda hora mudando o diagnóstico. Porque o grande problema, moçada, não é nem o bom mecânico, nem o zeba. Porque o bom mecânico, ele é bom mecânico. O zeba é zeba, você se afasta. O problema é o mecânico medíocre, o mecânico mediano. Por quê? Um dia ele faz um serviço bom, outro dia faz um ruim, um bom e um ruim. Então você nunca sabe qual o dia que ele está. E às vezes você pode se ficar envolvido nessa, nesse, 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 nesse lusco-fusco dele. Nesse só, nesse alto e baixo do mecânico mediano. Mas é isso aí, Cedric. Realmente, essa semana aqui foi semana de... Claro, moçada, eu ignorei tudo. Estou só comentando com vocês aqui, porque eu separei algumas perguntas, alguns comentários interessantes sobre a S10. Beleza? Celso Bueno. Tive uma S10 com esse motor. Andei cerca de 250 mil quilômetros com ela. E a única coisa que incomodou foi a bomba de alta, que a hora que pisava fundo, a criminete cortava. Agora, com relação ao que você disse sobre o motor, não ter sido projetado para o veículo, até concordo. Mas o que dizer da porcaria da Land Rover Discovery? Tive uma também, e quando chegou a hora de trocar a correia dentada, o mecânico disse que tinha que separar a cabine do chassis. Projeto inglês, coisa absurda. Realmente, moçada, o Celso Bueno comentou um negócio interessante, que eu comentei com vocês, que a posição desse motor indica que não foi um projeto, não foi uma coisa pensada, projetada. Entendeu? Foi uma coisa... Ah, tem um motor ali e coloca nesse carro aí. Porque como é que você tem que tirar a churrasqueira para... Como é que você tem que tirar a churrasqueira para tirar bico? Me fala. Como é que você tem que tirar a churrasqueira ali, a máquina de... de... limpador de para-brisa para tirar a tampa de válvula? Isso me lembra... ônibus. Por quê? O ônibus, moçada... O ônibus, quando você está na... Quando você está na... O ônibus, você sabe que é um caminhão, certo? O caminhão foi projetado. A cabine, a carroceria, tudo. Só que quando você coloca um ônibus ali em cima, tirando os ônibus que hoje em dia vêm ônibus, pronto, já é um projeto de ônibus, que já é pensado na manutenção, ok. Mas quando aqueles ônibus que botam a carroceria em cima, que as fábricas compravam um caminhão sem... só o chassis, o motor e câmbio ali, o trem de força, e colocava aquela casca, aquela bolha do ônibus em cima. Quando é nesse caso aí, rapaz, para fazer manutenção num carro, num ônibus desse, tem lugar que a ferramenta não entra, às vezes o bocal do tanque não passa, às vezes o grampo da mola bate bem na lateral do ônibus, assim, é... O que mais que é? Fixação do cardan, por cima pegava o nosso alho do ônibus, trocar filtro, às vezes ficava sem espaço, enfim, várias situações que aconteciam quando você colocava uma bolha em cima de um chassis. A impressão que eu tenho dessas ideias aí é justamente isso. Não que seja ruim. Em nenhum momento eu disse que esse motor era ruim. Eu disse isso. Eu falei que esse motor era ruim, ou que esse caminhão era ruim. Nunca disse isso. Eu falei que ele tinha um problema de não ter peça. E quando eu falo assim, não tem peça, moçada, eu quis dizer que não tinha peças de motor original à disposição, tá? O cliente foi na concessionária atrás de peça. Não achou. E um preço absurdo. É isso que eu estou falando para vocês. Esse negócio da Discovery, de ter que descabinar ela para trocar a corredentada, é outra coisa que eu também acho realmente absurdo também. De qualquer maneira, um absurdo da mesma maneira. Porque, poxa, a pessoa tem que desmontar o carro para trocar a corredentada, e depois tem todos aqueles sensores de estabilidade, de altura de suspensão, de tudo. E aí? Como é que faz para regular, calibrar tudo aquilo de novo? Então, moçada, realmente, eu diria para vocês que existem esses projetos novos aí. Como eu disse nesse vídeo, como a Toyota tinha lançado a nova Relux 2005, e a Chevrolet só respondeu em 2012, eu acho que eles ficaram meio sem tempo, e falou, não, vamos lançar essa aí mesmo. E foi o que eu... É a impressão que dá, não é mesmo? Jairão Clécio, aqui no Nordeste, não existe esse problema com reposição de peças desses motores. Temos bastante circulação. Agora, na oficina que você quer trocar peças, é fácil dizer que o motor é ruim. Jairão, eu peço encarecidamente que você me aponte o minuto que eu disse que esse motor era ruim. Eu disse, eu te avisei ali, né? Eu vou comentar no sábado. Eu peço encarecidamente que você me aponte em qual foi o minuto que eu disse que esse motor é ruim. Eu quero que você me fale a hora que essa palavra saiu da minha boca. Mas admiro o seu trabalho. Só acho que você peca muito em impor que a manutenção de carros dos seus clientes seja feita sobre suas condições, e às vezes somente com peças originais, que inviabilizam a manutenção pelos valores do orçamento que vejo você passar. Qual foi o orçamento que você viu eu passar? Qual foi o dia que você viu eu passar o orçamento? Concordo com muita coisa que você diz e recomendo, mas... E recomenda. Mas desacordo de muitas. Mas é isso, a cada um sabe do seu bolso. Jairão, eu falo a mesma coisa que eu disse para o nosso amigo no começo ali, né? Vamos lembrar o nome dele aqui. André Luiz Gomes. Eu te falo a mesma coisa. Motor. Se você tem alguém que monta motor com peças inferiores ou sem qualidade certificada, você tem toda a liberdade de levar lá. Aqui a gente trabalha com peça original ou de primeira, líssima linha, peça de reconhecido qualidade. Fora isso, não monta. Já tive vários problemas. Eu não vou repetir aqui o que eu falei para ele. Na hora que o cliente chega a um problema aqui, é desse tamanzinho. Na hora que dá, na hora que deu errado o serviço, ele, mesmo ele concordando, ele chega desse tamanhão. Cheio de direito. Sabe a Constituição Federal de cor salteado. Sabe de cor, o Código de Defesa Consumidora. É impressionante. Da mesma forma, só que você encorreu... Que hora que o descontor é ruim? Repito, qual foi o minuto desse vídeo que eu disse que o motor era ruim? Nenhum. Inclusive, ressaltei a qualidade do motor, tendo em vista que a caminete tem quase 500 mil quilômetros. E depois você falou dos orçamentos que eu vejo passar. Quantos orçamentos você já me viu passando? Então, cara, como eu falei para o André, eu te falo, aqui a gente trabalha assim, por isso que é bom a gente fazer orçamento antes, certo? Antes desse carro vir para cá, antes dele vir para cá, o cliente veio conversar comigo, antes, eu expliquei como é que trabalhava aqui, ele falou, é assim que eu quero. O dono da caminhonete do vídeo falou, é assim que eu quero. E aí? Como você falou, cada um, cada bolso, o seu bolso, cada um, cada bolso, uma sentença, não é isso? Então, realmente, em nenhum momento eu disse que o motor era ruim e a forma nós de trabalhar aqui ou original ou peça de primeira qualidade, se não, nada feito. Eu tenho certeza, se der problema no motor mal feito, se você mandar um mecânico seu fazer um motor com peça inferior e ele der problema, você vai fazer o que? Fala para nós aí, Jairon, o que você faria se o seu mecânico, você mandasse fazer um motor com peças inferiores, o que você faria se desse problema depois? O que você faria com o mecânico? E não esquece de mostrar para mim qual foi a hora que eu disse que o motor era ruim. Beleza? Jason Bitterbennick, tem que ver a qualidade das peças, pois o cliente depois não vai querer saber, vai querer garantia se der BO no motor e daí sobra para a oficina. Palavra do Jason Bitterbennick, estamos juntos, garrados na orelha. É isso, gente. Se der BO no motor, ninguém quer saber. Vai falar, eu já paguei, eu já escutei aqui quando dá problema numa peça, um carão, todo impasse. Eu não quero saber, eu já paguei, eu quero meu carro rodando, por mais que a culpa não fosse minha, por causa dessas peças aí que tem no mercado, aí não vou falar nomes. E aí? Então, como eu disse, até o André Luiz, aqui novamente, ele falou assim, respondendo ao Jason Bitterbennick, desde que me entendo por motorista habilitado, nunca comprei peças em concessionária autorizada. Existem marcas renomadas de qualidade similar às originais. Fica a critério do cliente, comprar peça em autorizada. Ao meu ver, na maioria das vezes, é preciosismo de quem tem dinheiro sobrando. André Luiz, se você conseguir peça da marca Mali ou KS para esse motor aí, se conseguir jogo de junta Elrin para mim, desse motor, você me manda o link da loja, que eu vou mandar o cliente comprar lá. Inclusive, não precisa mais, porque ele já comprou o motor, está chegando aí. Mas se fosse o caso, para esse motor específico, só tem na concessionária. E eu não vou botar peça de mercado livre. Não vou. Aí o Jason B.T. Benner é na tréplica. Não falei que toda peça fora concessionária não presta. Também, sempre que possível, compro fora. Nas peças de motor, por exemplo, tem uma marca aí que o próprio Neto já falou que não presta. Ele botou a marca aí. Tenho minha Triton há dois anos e nunca comprei nada na concessionária. Aí o André, pois é. Essa marca que ele falou aí, eu vou falar o nome que eu já mostrei no vídeo. Tacau. Eu botei no motor 2.5 de Hilux, o motor, digamos, mais fraco, sem potência da Toyota. E o motor vibrou. É, vibrou. E o motor bateu com 40 mil quilômetros, bateu as buchas de biela. Dois anos depois, tem esse vídeo no canal aí, dois anos depois, é, 40 e quase 50 mil quilômetros depois, bateu a buchas de biela. E aí? A sorte que é cliente de longa data, me conhece, expliquei o porquê, ele falou tudo bem. Aí tive que providenciar a bucha original que só vem em biela. E agora? Tive que pegar umas bielas do motor de baixo quilometragem que estava desmontado para tirar essas bielas originais e aproveitar. E aí, André? Me fala, se daqui a dois anos seu motor bater por causa de uma marca? Talvez não vai bater no dia que você fez o motor. Vai bater daqui um ano, dois anos. Mas você vai fazer motor todo ano, vai fazer motor? Motor de caminhonete? Aqui, nós, é para fazer, sei lá, a cada 10 anos com 300, 400 mil. Esse tinha dado só 50. Você está vendo? Quando dá problema, peça de mercado livre, não tenho nada contra o site de mercado livre, tem muita coisa lá, é bom para comprar camiseta, celular, Playstation, perfume, tudo. Mas tem muita coisa original? Tem. Tem muito falsificado? Tem também. Eu comprei uma bota Caterpillar para mim trabalhar, quando chegou aqui, tão falsificada, eu comprei meu número 41, a bota veio, sei lá, 48, não coube no meu pé, de tão grande. Então, cuidado, muito cuidado. E marca, os outros motores, eu estou montando motor de Gol agora, eu estou olhando para um Gol montando motor aqui, tudo male nele, tudo male, eu não mandei o cliente dar na fogo já comprar, eu também não disse isso nesse vídeo, eu falei que não tem peça de qualidade, só original, e estava difícil de assar o original, entendeu? João Francisco Garcia, Netão, não tem relação com o vídeo, mas se puder me ajudar, a SW4 usa sistema de gestão 100% mecânico até que ano? Até o ano 2000, João Francisco, até o ano 2000, se eu achar um vídeo aqui, tem uma, estava na oficina na venda aqui, um azul, coisa mais linda do mundo, essa é a 99-2000, é a última mecânica, tem aquele para-chocão largo, assim alto, ele é largo, top, e aí, até o ano 2000, aí 2001, 2001, 2002, veio a FI, assim, está chegando a tampa para dizer assim, EFI, aí ela veio com a bomba semi-eletrônica, essa bomba semi-eletrônica não é ruim também, gente, pessoal, gente, por favor, vamos, será que eu vou ter que desenhar, ô, ô, João Francisco, não é com você não, tá, meu amigo, que eu estou falando, aproveitei o tema que você perguntou só, a bomba semi-eletrônica da Hilux não é ruim, nós estamos falando de um componente que está com 20 anos de uso, e como se dá problema agora, não é ruim, ele tem o mesmo problema da S10, o mesmíssimo problema, eu não disse que aquele motor 180 cavalos é ruim, eu disse que não tem manutenção, ou peça à disposição, original de qualidade, peça xing-ling, não é aqui que a gente vai montar, então, João Francisco, essa bomba semi-eletrônica padece desse mesmo problema, ela é um bom componente, está com 20 anos de uso, embora, o que acontece, o que que é? Não tem peça, e se tem é muito caro, ela tem uma válvulazinha lá dentro, que é 5 mil e tanto, tem outra peça lá que é mais de dizer quanto, a última que eu mandei fazer ficou 14 mil reais, 14 mil, a última que eu mandei fazer, então, respondendo a sua pergunta com mais exatidão aqui, até 2 mil, 99, 2 mil é a última que saiu 100% mecânico do sistema de gestão, beleza, João? José Maria Santos Cardoso, Netão, muito boa a dica, parabéns, ô gente, essas idiosicrasias de cada ser humano que eu preciso, eu preciso caminhar pelo meio, né? Pro José Maria aqui, foi uma bela dica do motor, pro nosso amigo de Iron, ele ficou com raiva, e pro André Luiz também, eu não entendo, gente, eu repito, eu não falei que o motor era ruim, se eu, não, me mostra só, vai ali no vídeo ali, se você falou em tal vídeo ali, que o motor é ruim, e aí eu vou falar pra vocês que eu retiro o que eu disse, esse motor não é ruim, eu falei que ele não tem peça original ou de qualidade, eu liguei nos autopeças aqui que fornecem pra gente, nossas fornecedoras, tem de todas as outras caminhonetes, malha ou KS, dessa aí não tem, aquele motor da L200 Sport, 4D56, esse vídeo aqui, ó, esse motor eu montei com pistão e KS, KS, Kraftsburg, é um negócio assim, né, KS, excelente marca, aí eu montei o motor 4D56 com marca KS, eu montei, repito, André Luiz, Jairon, eu montei o motor, o temido, o assustador, motor 4D56 com peça da marca KS, porque é bom, montei com jogo de juntas, se eu não me engano, Elring, ou foi a Jusa, uma das duas, se eu achar juntas a Jusa ou Elring para esse motor, 180 caras da S10, bronzinamento, pistão, anéis da KS ou da Malho, eu monto, cara, eu monto, só não monto com as outras marcas aí que a gente já falou, não monto mais, entendeu? Jairon Maria, obrigado. José Erlan Soares, boa noite, netão, faz um vídeo do barulhinho que faz na turbina da Hilux quando vira ignição, é normal? José Erlan, eu vou fazer um vídeo assim, se tiver um Hilux no jeito aí, eu lembrar também, às vezes eu esqueço, tá? Mas se for aquele barulhinho que você liga a chave e faz assim, é normal, beleza? Quer ouvir de novo? É normal esse barulhinho, combinado? Júnior Neres, boa noite, amigo, posso usar a reduzida na posição L? Aí eu respondi para ele assim, pode usar sim, e eu diria que essa é a forma correta de usar. Mostrado naquele vídeo, dica de uso do câmbio de tomate da Hilux, esse vídeo aqui, é o vídeo mais visto do canal, embora o mais visto da história do canal seja o vídeo da fábrica da Hilux, o mais visto do nosso canal feito aqui é esse aí, está com quase 90 mil views já, esse aí. Ele perguntou se era para usar, eu digo o seguinte, vai usar o reduzido, coloca na posição L, coloca na posição L do câmbio, na alavanca tem aquelas várias posições, D32L, ligou o 4x4, coloca na L, por que Netão? Porque se ele ficar em outra posição que não seja na L, ele vai trocar de marcha, se troca de marcha você vai perder torque, e reduzida, precisa de torque para funcionar bem, entendeu? Aí ele vai trocar de marcha, eu lembro quando aqueles caminhões extra pesados, cavalo e tudo, lançou o câmbio automático, deu problema de, deu problema de, de patinar no barro, hum, aí quando estava no barro, num terreno escorregadinho, ele, ao invés de ele manter aquela marcha, ele trocava de marcha e perdia torque, numa subida, claro, aí conseguiram desenvolver técnicas para isso aí, eu nunca dirigi um caminhão, nunca mexi caminhão, estou dizendo, clientes meus aqui, que tem caminhão, tem frota de caminhão, e tem caminhonete, me contou essas histórias sobre câmbio automático de caminhão, beleza? Então, na posição, quando usar reduzida, uso L, para ter torque, para não trocar de marcha, principalmente numa subida, quando tiver muita força, tá bom? Marcos Petrúcio, Netão, parabéns pelo vídeo, excelente explicação, tinha perguntado sobre esse modelo específico em uma live, valeu a pena esperar, troquei a minha em uma concessionária para uma zero, realmente o mercado desvaloriza bastante esse modelo, e olha que a minha estava com o motor sequinho, mais uma vez, mais uma vez, parabéns pelo vídeo e pelo trabalho, grande abraço, mais uma aqui, moçada Marcos Petrúcio, parabenizando o vídeo, ele teve uma, vendeu, segundo ele, o motor sequinho, ou seja, o motor estava íntegro, e ele também confirmou aquilo que eu disse, ela é desvalorizada pelo mercado, eu conto para vocês, eu dou uma notícia, eu dou uma notícia, eu falo assim, esse modelo tem problema de valor de mercado, você está dizendo que não presta, você só gosta de Hilux, teve um aí, um dos EBA que comentaram, que falou assim, é, Hilux também tem problema, tipo assim, com coisa que, estamos em um tipo de guerra, a única guerra que existe aqui é contra o Dimas, tá? Entendeu? Gente, eu falei a verdade, e repito, o nosso inscrito perguntou sobre a bomba semiletrônica da Hilux, ela tem o mesmo problema, excelente sistema, está com 20 anos de uso, só que, vai dar problema agora com 20 anos de uso depois, e não tem peça para trocar, e se tiver é muito caro, esse motor aí, esse carro em questão do vídeo, está beirando 500 mil quilômetros, um motor que roda 500 mil quilômetros, não pode ser considerado como ruim, nunca, é uma leveandade afirmar isso, e eu não disse isso no vídeo, eu disse a verdade, está aí para todo mundo ver, o Petrúcio gostou, o nosso outro amigo gostou, e uns se sentiram ofendidos, é que cada um ouve o que quer ouvir, essa que é a verdade, cada um ouve o que quer ouvir, e aquilo que ele quis ouvir, ele determina aquilo através do seu, da sua balança de valores, entendeu, da sua balança de valores, Michael Pesa Vento, quer comprar esse 10, compre a Hilux, que você não se arrepende, a parte do Maré foi demais, like de com força, Netão, tem um vizinho que tem uma 12 e 13, preta, eu conto ou você conta, brincadeira da parte, falta de respeito com o consumidor, abraço meu amigo, mas só dou o Mike, que eu falo agora aqui, eu já disse para vocês, mas só nós temos um, um traço de bom humor no nosso canal, se você ainda não percebeu isso, então perceba, senão você vai se ofender com a gente, entendeu, você vai viver deprimido com o nosso canal, vocês já perceberam que nós temos esse traço de humor aqui, nas nossas lives então, quando eu faço a live sozinho, é quase que um stand up, agora quando nós temos convidados, aí a gente mantém o todo, o protocolo, toda a etiqueta, entendeu, aí, entendeu, é assim que funciona, você tem que ter esse discernimento, dos momentos de agir, ou você chega em casa, do mesmo, já pensou se o Hulk tratasse a mulher dele, a Betty, da mesma maneira que ele trata, o, 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 o Thanos, já pensou, se ele chegasse em casa, descendo a porrada na mulher, então, de cada hora, ou você tem que ser, o Hulk, e ou tem que ser, o Dr. Bruce Bainer, entendeu, nós temos os papéis para assumir, não se esqueçam disso, inclusive, o Vigitenton 1213, não conta não Michael, a caminhonete é boa, quando, se o motor vier a estourar, com seus 500 mil quilômetros, aí você deixa ele descobrir por, sozinho, deixa ele ser feliz, porque com certeza, ele está muito feliz com a caminhonete, a caminhonete nunca disse que ela era ruim, vocês estão de provas aqui, que eu sempre digo o seguinte, é Hilux, Triton, S10, as três que eu considero, as melhores caminhonetes do mercado, segundo, até Hilux eu digo, primeiro ano de lançamento, toda caminhonete vem com algum defeito, a prova maior, está aí, nessa caminhonete, que é a resposta tardia, da Chevrolet, combatendo a Hilux da Toyota, que foi lançada, sete anos antes, e ainda assim, lançou, com um motor, que eles tiraram de linha, ninguém tira um motor de linha, aí tem várias explicações lá, a questão de, 50% de ações, um motor, que o outro motor não ficou pronto, diversas questões, melhor que eu não entrar nesse assunto, beleza? Nivaldo Almeida, Oi, Netão, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, eu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito, mas não sabia exatamente o que era, e que seria algo tão sério, obrigado mesmo, é sempre bom aprender, lamento muito pelo seu cliente, que está com o problema nas mãos, Deus abençoe vocês juntos, para que consigam resolver, grande abraço, mais um aqui, Nivaldo Almeida, de Piroíbe, nosso Nissan zero, nosso Frontier zero, que falou, que eu mostrei, eu simplesmente mostrei o defeito do carro, mostrei o defeito, nem da caminhonete em si, como eu repito, caminhonete e motor é bom, eu estou dizendo do, como disse o Michael Pesavento, falta de respeito, com o consumidor, não tem peça à disposição, ah, o código de defesa do consumidor, diz que tem que manter 10 anos, não, não tem mostrado essa parte, foi tirado o código de defesa do consumidor, e hoje, o código de defesa do consumidor, diz que a fábrica determina, um período, é, a própria fábrica determina, um período correspondente, um período, coerente, um período razoável, para fornecer peça, ou seja, se a Chevrolet achar, que período razoável, para fornecer peça, para esse motor, for 3 meses, pronto, já parou, já passou, não tem uma lei que determina, aí moçada, não é puxando o saco da Toyota não, quem acompanhou a saga da Garbosa, a saga dessa playlist aqui, a Garbosa é minha caminhonete, para quem não sabe, uma Hilux 2000, olha lá, quantas peças originais, eu coloquei na minha caminhonete, quantas peças originais, o que eu faço para os clientes, eu faço para mim, no serviço da minha caminhonete, tem peças originais, e peças de ótima reputação, no mercado, mercadológica, é assim que eu faço a revisão, aqui na caminhonete dos clientes, motor, só original, ou essas outras máquinas, que eu já falei, beleza, e Nivaldo, a gente já resolveu o problema, graças a Deus, a gente já comprou o motor, vai chegar aí, dentro de uns 15, 20 dias, chega o motor aí, então teremos um vídeo, S10 trocando o motor, combinado? O Reginaldo Reis, não pode colocar o motor, de 200 cavalos, Jason Bitterbender, faço a mesma pergunta, caso o cliente trouxer, um motor de 200, é plug and play, ou tem que trocar tudo? Aí o Reginaldo falou assim, na verdade, o motor é o mesmo, só mudaram algumas peças, acho que é encaixar, e mudar o software, muito bem, vamos lá, não tão simples assim, não é tão simples, tem o câmbio automático, que recebe o comando, dos motores, certo? Vai ter que mudar, todo o software, vai ter que tirar, o de 200 cavalos, e colocar, de 180, e colocar o de 200, a parte, de usinagem, eu não sei, se é plug and play, eu não sei, informar aqui, eu sei, vocês perceberam, que no vídeo, de quarta-feira, foi um S10, trocando, a corredentada, junto do cabeçote, junto da tampa de válvula, pois é, aí teve um Zeba, lá, que perguntou assim, ué, você não falou, que esse motor, era uma b****, que não tinha peça, falou desse jeito, gente, palavra chula, obviamente, eu não, só estou comentando aqui, que eu não disse, que esse motor, não tinha peça, de manutenção, eu disse, que era difícil achar, o que eu falei, é que não tinha motor, para fazer, peças internas, do motor, de qualidade, a correia, foi Gates, e a junta foi, se eu não me engano, Elring, se eu não me engano, que a gente usou, usou tudo, de primeira linha, aí as pessoas, confundem as coisas, elas não entendem, o que eu disse, e mais, digo mais, quase o dobro, tá, olha o preço, da exclusividade aí, a correia dentada, de 180 cavalos, praticamente, 50% a mais, do que a de 200 cavalos, e a junta, da tampa de válvula, que também, era diferente, quase 50% a mais, as peças dela, correspondente, com a de 200 cavalos, muito mais caro, e só tinha, num fornecedor, da marca que eu usava, aí tinha essas marcas, que eu não uso, eu não comprei, entendeu gente, e o pior, naquele, nesse carro, do acordo de entrada, tivemos um problema, com o cliente, porque, o orçamento, foi feito, em cima, de 200 cavalos, com a perda de 200, quando o motor, descobriu, que não estava certo, aliás, não é que, descobriu, que não estava certo, não é isso, a gente sabia, que não estava certo, é, no corre, corre aqui, o pescista, colocou a correia lá, e quando abriu, foi ver, que era de 200, aí teve, desfazer o orçamento, ligar para o cliente, pedir desculpa, falar que a peça, foi colocada errado, enfim, isso é erro da oficina, é moçada, que é bastidores, da H4x4, não vou esconder nada, de vocês, o pescista é novato, inclusive, meu filho, como vocês estão sabendo, está aprendendo, e não tem problema algum, isso aí, o cliente entendeu, deu desconto para ele, na mão de obra, e, alright, certo moçada, então as peças dela, uma coisa que eu achei, que poderia ser até igual, a correia dentada, e a tampa de válvula, são diferentes, e aí me falaram, já nas pesquisas, trocando ideia com o pessoal, que tem pequenas diferenças, no motor inteiro, existem pequenas diferenças, um parafusinho para lá, um para cá, um suportinho, um negócio, ou seja, teoricamente, Jason, eu não afirmo com certeza, mas teoricamente, não é plug and play, plug and play, moçada, é quando você tira uma coisa, e coloca a outra, entendeu, uma pilha, que você coloca aqui, você tira uma pilha, e coloca plug and play, isso é plug and play, mas eu acredito, que não seja, Jason, Renan Santos, Netão, qual a marca de peças, olha que interessante aqui, olha que interessante, que eu respondi, para o Renan Santos aqui, aquelas pessoas, que estão dizendo para mim, que tem que usar a peça original, de concessionária, vamos lá, Renan Santos, Netão, qual a marca de peças, do motor, um KZTE 3.0 turbo diesel, bronzina de mancal, de biela, que você utiliza com confiança, e que você pode me recomendar, para mim, te agradeço muitíssimo, a orientação, eu respondi para ele, Mali ou KS Renan, só não sei, se essas marcas, já estão fornecendo, para esse motor, moçada, aquele motor, ele fez a pergunta, no review, da camionete, 2001 V6, do Flash Neg, SW4 dele, esse review aqui, inclusive, vou colocar aqui, o card, da playlist, dos reviews do canal, quer ver os reviews do BDA, clica nesse playlist aqui, vai ser, aí você vai ver todos os reviews, que são 4 ou 5 reviews, esse W4 V6, da Garbosa, da Hilux, do Apocalipse, daquela Hiluxzinha, 2001, e do Hilux 2015, assiste aí, então Renan, eu falei para ele, o que eu estou dizendo, desde o começo, deste, vídeo sabadão aqui, se você conseguir achar, peças para o motor, da Mali ou da KS, pode montar, eu monto aqui, eu nunca disse para vocês, que eu usava o original, eu uso o original, o motor que eu estou montando hoje, vocês vão ver, da Hiluxzinha 2015, foi tudo comprado do original, por quê? Porque da Mali, ficou o preço, e aí quando eu pedi da Mali, quando chegou aqui, era daquela marca lá, qual Netão? Tacal, aí eu liguei para o Francisco, falei ao Francisco, infelizmente, me entregaram da marca aqui, eu não vou montar, vamos comprar o original, que não tem da Mali, tem da Mali, mas não tinha para fornecer, existe, muito bem, comprou-se tudo original, vocês vão ver no vídeo da Hiluxzinha, que está sendo montado ali, Hiluxzinha 1415, que era revisão pesada, se transformou, numa montagem de motor, com revisão pesada, vídeo de inscrito, um vídeo sensacional, vai ser um vídeo de domingo, teria que ser um vídeo de sabadão, porque é carro de inscrito, mas como vai ficar bem comprido, eu acho, vai ficar bem longo, porque vai ter a montagem do motor, e a revisão brutal, eu vou fazer um vídeo de domingo de manhã, beleza? Renato Araújo, Bolonetão, L200 Triton 2019, manual, escapando a terceira marcha, temos duas aqui, uma com 50 e outra com 70 mil km rodados, moçada, como vocês estão vendo aí, a Triton, com seus problemas, de câmbio agora também, Renato, dá uma olhada nesse vídeo aqui, Triton, escapando a marcha, com 42 mil km, tem que tirar o câmbio fora, e me dar frezar a engrenagem, frezar, você leva num cara que faz freza na engrenagem, leva a luva e a engrenagem, que ele vai frezar, e vai resolver o problema, faz isso, Anetão, coloca o conjunto, como vocês estão vendo, esse conjunto, não foi aprovado, eu diria, ou está dando esse defeito, escapa a marcha, freza a engrenagem, que resolve, moçada, mas eu não estou dizendo só da Triton não, a Hilux 3x0 Turbo, escapa a primeira, escapa a primeira, o que eu faço aqui, várias vezes, tiro o câmbio fora, freza o cubo da primeira, da primeira do conjunto, e resolve o problema, não precisa trocar a engrenagem, só manda frezar, beleza, e claro, troca de óleo, faz a troca com 40 mil km, e se for preciso, faz com menos, se você ver que 40 mil está muito sujo o óleo, troca com 30, é melhor você trocar o óleo com 30 mil, do que mexer em câmbio, inclusive, câmbio você sabe que é um serviço milindroso, tem que saber fazer, beleza Renato Araújo, se você for de perto aqui, manda as duas para cá, vamos revisar esse câmbio para você, nós deixa zero esses câmbios, Netão, dá para me mandar só o câmbio? Ah, não dá, para me mandar só o câmbio, como é que eu vou testar? Entendeu? O que daria, talvez, mas é muita mão de obra, você mandar uma caminhonete, com um câmbio em cima, aí o que eu fazia, eu revisava os dois câmbios, colocava um na caminhonete, nessa que veio, testava ele, ficou bom, ficou bom, tirava ele, colocava o dela, ficou bom, ficou bom, pronto, aí você levaria e ir embora, talvez, para não mandar duas caminhonetes aqui, existe a possibilidade, mas tem a mão de obra adicional, de colocar um câmbio e tirar da caminhonete, mas se quiser, você manda aqui, que não resolve para você, e fica zero, entendeu? E se eu não me engano, nesse câmbio desse vídeo, que eu pontei aí, eu acho que era a terceira, também estava escapando, não estou lembrado aqui agora, qual que era a marcha, mas assiste o vídeo, que você vai ver, que a gente já gravou o vídeo da Triton, com esse problema no câmbio manual aí. Ricardo Rio Zambão, Netão, manda um alô para minha esposa, pelo amor de Deus, teve um dia que você mandou um abraço para os meus filhos, e ela está com ciúmes danada, porque não mandou para ela, aquele abraço, está vendo aí moçada, BDA, o canal da família brasileira, a rádio patroa aí, do Ricardo Rio Zambão, aquele abraço para a senhora, viu, aquele abraço aqui, do Netão do BDA, o Ricardo Rio Zambão, para a família assistir em casa, vamos assistir, vamos botar esse vídeo lá, vamos ver essas polêmicas do motor, da 180 cavalos aí, e aí a dona rádio patroa do Ricardo, aquele abraço, beleza, aquele abraço, um beijão aí, no coração da família. E para encerrar o vídeo de hoje, nada melhor, que o nosso escrito das antigas, agarrado na orelha, o Wellington Menezes, Netão, tem um sobrinho de 8 anos, que adora camionete, às vezes, ele assiste alguns vídeos comigo, e sempre pergunta sobre alguma coisa, dia desses, ele me surpreendeu com uma frase, tio, eu não entendo nada de mecânica ainda, mas se eu fosse uma camionete, eu gostaria de ir para esta oficina. Resumo, ele mesmo, sem entender, já percebe que os serviços da Águia 4x4, são confiáveis. Abraço, Netão, e sua equipe também, aos seus seguidores. Rapaz, se é sobrinho do Wellington Menezes, é meu sobrinho também, sensacional, sensacional, o Wellington Menezes, tem que ir lá visitar ele também, lá no Pernambuco. Gente, o BDA é o canal da família brasileira, é por isso que tem os porcânicos aí, enciumados com a gente, é por isso que está todo mundo virado no chapéu velho, por isso que a Bernadette vive, a Bernadette já me bloqueou lá também já. Vou parar de falar isso. É por isso que os porcânicos têm raiva. A concorrência não consegue entender, moçada, a concorrência não está entendendo. Eles ficam assim, meu Deus do céu, como é que pode esse canal? Criança assiste, Rádio Patroa assiste, as meninas assistem, as crianças querem participar, todo mundo manda abraço, como é que faz? Vocês viram aí, moçada, todo mundo participa. Acabou o flash, moçada. Acabou o flash. Everton, parou de filmar aqui ou... Esquentou? Só foi o flash. Olha pra mim aqui, chamar o diretor. Diretor, olha aí o que aconteceu. Está funcionando ainda? Está, está filmando. Está filmando? Não, acabou o flash, porque está com 15%, né? Moçada, acabando a bateria do celular. Vocês estão vendo a hora? 6 e 20 da tarde. Eu tenho que terminar o vídeo, porque o Paulo cantou hoje, graças a Deus. Correria Santa. e acabou o flash. Liga o flash do seu celular aqui pra mim aqui. Coloca do lado aqui assim, ó, pra eu terminar aqui. Pra ver se a imagem... Porque essa câmera precisa de luz pra ficar bom. Só liga aí, põe no meu rumo aqui. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Aí, moçada. Deve ter melhorado, né? Bom, vamos tentar melhorar pra vocês sempre. Nosso compromisso é com vocês. O vídeo de sabadão é dos inscritos, então a gente tem que terminar agarrado na orelha. Tive essa ideia agora de botar um flash de outro celular ali. Ele vai ficar segurando um pouco ali, vai doer o braço, mas gorizão, piazão, 16 anos, aguenta uma porrada. Então, vocês estão vendo? A concorrência fica doidinha. As crianças participam aí, ó. O sobrinho do Elton já falou assim, não, eu queria ser uma Hilux. Eu que falei que ele queria ser uma Hilux, tá? E queria ir lá na Águia fazer serviço. Olha que beleza, moçada. Show, né? Então, o Elton Menezes, aquele abraço pra você, aquele abraço pro seu sobrinho, beijão no coração da família aí. E aqui estamos nós, todos garrados na orelha do canal mais classeado da internet de caminhonetes. Moçada, eu tava olhando, como disse um inscrito, falou comigo hoje. Ele falou assim pra mim assim, Netão, eu assisto muito canal de carro no YouTube. Muito, muito. No Brasil, não tem canal igual o seu. Não tem. De caminhonete, não tem. Tem canal de pessoas que usam caminhonetes, tem canal de tipo daily vlog, tem canal tipo assim, que é um big brother de caminhonete, mas que é de manutenção, com vídeos diários, igual a gente. Ele falou que não tem, parabéns. Ele perguntou como é que eu arrumo o tempo. Falei, cara, tem uma coisa que eu não sei. Acho que tem uma questão de prioridade, né? Como eu tô priorizando esse canal bastante, moçada, que eu tô vendo, eu tô vendo bastante resultado. Tanto aqui, internamente, né? Foi uma bênção, moçada. A equipe tá comprometida, as pessoas que ligam com eles, falam com eles, enfim, vai dando aquela, né, vai dando aquela motivação necessária pro dia a dia. Nossa, aquele entusiasmo. E sem falar, o Elton Menezes aqui, pessoas, o Bruno Marinho, que já tem até um quarto pra mim na casa dele, lá onde eu vou ficar hospedado. Então, pessoas que nunca eu ia conhecer na minha vida. Nunca, gente. O Dimas Godoy. Quando é que eu ia conhecer o Dimas Godoy? Quando? Não só eu, todos nós aqui presentes. Quando que eu conheci o Mauro Franco? E todos os outros. Eu não gosto de falar nomes, porque eu falo nomes, aí eu me esqueço de alguém e alguém fica magoado comigo. Portanto, gente, é... Sensacional. Uma das melhores ideias que eu tive foi, sem dúvida alguma, fundar esse canal e comprar a Garbosa. Porque a história da Garbosa, eu tava assistindo ela de novo. Nossa, que história legal. E ver... Nossa, tem que fazer um filme, né? Uma hora eu vou... Uma hora se tiver com o dinheiro, eu vou patrocinar um filme contando a história da Garbosa. Arrumar um artista desses aí, de filme aí, ó. Vou nessas casas de teatro aí. Acho que é tablado, né? Uma escola de teatro famosa. Teatro. É tablado? Uma escola de teatro famosa. Então, eu vou lá, ver alguém lá pra fazer um... Arrumar um cara bem fortão, assim, que nem eu, um galã, pra me viver no cinema. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Gente, então, como eu falei pra vocês, essa semana aqui foi dedicada aos... Pessoal da Gravatinha, os Chevrolistas. Segunda-feira, o vídeo do 180 cavalos. Terça-feira foi uma live. Quarta-feira, o vídeo Tocando com a Redentada. Quinta-feira, um vídeo. Revisão brutal na S10, incrivelmente vermelha. E na sexta-feira, ontem, né? Foi um vídeo plus, só mostrando aquele problema do vazamento persistente no retor traseiro do L200. Como eu vi de sexta-feira, e é o dia que eu falei que ia tirar fogo do canal, eu vou usar pra qualquer esses vídeos, entre aspas, que são drops, são spin-offs de um vídeo maior. Que é um spin-off daquele vídeo maior da montagem do motor. Um vídeo de uma hora e pouco, eu transformei ele em 20 minutos para as pessoas que estiverem buscando orientação sobre vazamento persistente no retentor traseiro de um L200 Esporte. Beleza, moçada? Então é isso aí. Feriadão chegando, ou melhor, já estamos no feriadão. Sempre nossa família em primeiro lugar, porque você está no BDA, o canal mais familiar de caminhonetes do YouTube. Combinado? Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para a nossa tristeza! Moçada, e no vídeo de quarta-feira, só para ser o assunto S10 aqui, que era um outro de 180 cavalos, vocês viram que eu elogiei o motor bem limpinho, cuidadinho, certinho, bonitinho. Realmente, eu nunca disse que o motor era ruim. Não disse. E também não ofendi ninguém aqui agora. Só falei que vocês têm que prestar bastante atenção no que eu estou falando. Beleza, moçada? O celular está dando o Tite ali. Vamos encerrar, então? Então vamos. Antes de encerrar, claro, dia de sabadão, vai ter a palavra das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Tio Né tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, vendo na reta calcinha. Vamos dar as notificações. Aquele abraço. Um coração. Um beijo. Não perca amanhã. Talvez, se der tempo, teremos um vídeo da Garbosa. Semana não deu para gravar. Se tiver, vai ser o orçamento da Garbosa. Talvez amanhã de manhã. Presta atenção aí. Beleza? Fui. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.